Eu não Procuro saber Pra não me aborrecer É a mim Que ele deve amar Se não for Pra que chorar Há sempre um chinelo velho Pro pé doente calçar Se você me abandonar Não vou morrer de paixão Não pense que eu vou chorar Com a nossa separação Há sempre um coração vazio Para um novo amor Pra brigar Há sempre um chinelo velho Pro pé doente calçar Eu não Eu não Não procuro saber Pra não me aborrecer É a mim Que ele deve amar Se não for Pra que chorar Há sempre um chinelo velho Pro pé doente calçar Se você me abandonar Não vou morrer de paixão Não pense que eu vou chorar Com a nossa separação Há sempre um coração vazio Para um novo amor A brigar Há sempre um chinelo velho Pro pé doente calçar Eu não Eu não Não procuro saber Pra não me aborrecer É a mim Que ele deve amar Se não for Pra que chorar Há sempre um chinelo velho Pro pé doente calçar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL